A gente acordou e o Lucas fazendo o maior suspense, que a festa dele ia ser maravilhosa. Eu fiquei a pensar, eita, a gente vai perder dois eventos babados do Lucas, que é o barco e que é a festa. Será que a gente vai perder nesse aniversário? Porque, poxa, eu considero muito o Lucas. Carlinhos disse que teria essa brincadeira, que é o jogo do privilégio. Que ficou umas bolas, né? Que foram dez bolas em cada mão da gente. Oi, gente. Oi. Oi, loirão. Eu dei o cabelo pra vocês, gostaram? Amém. Hoje a gente vai fazer um jogo, chamado Jogo do Privilégio. Já ouviu falar? Não. Ok. Essa é minha assistente, Senhora Velha. Oi, minha gente. Tudo bom? Oi, Senhora Velha. Essa brincadeira é muito fácil. Isso é uma forma da gente ver quem teve privilégios ou não. Ai, mulher, eu nem sabia o que era esse nome desse privilégio. Não vou mentir. A primeira pergunta é, quem já foi parado pela polícia? Eu já fui. Eu já fui. Todo mundo foi parado pela polícia já? Foi, levou para o lejo. Então, pega o balão, cada um de um. Quem já viajou para o exterior? Então, vamos lá. Ele morava já no interior. Fora do Brasil. Fora do Brasil. É exterior. É exterior. Viajar para o exterior é viajar para outro país. Você tem a mãe que estava na pônei? Não. Não. Ela nunca viajou, não. A gente esquece que foi na pônei. Ah, o Eddie lembrou que já foi, viu? Uma curiosidade sobre o Eddie é que ele ficou conhecido primeiro fora do Brasil do que no nosso país. Quem usava perfume na infância? Eu não tinha. Eu não tinha. Não vale usar o da mãe. Quem tinha o seu próprio perfume? Eu não tinha. Eu não tinha. Como tu tinha? Tu lascava. A gente julga muito pela imagem, né? Por exemplo, Emily não tinha um perfume para usar quando criança. Não sei se ela mentiu ou não. Augusto, eu acho que ele é mais privilegiado, mas ele mentiu em algumas perguntas para ele não sair cancelado do programa, né? Eu não tinha. Eu não tinha. Foi fácil. Eu não tinha. Nós trabalhávamos na lagoa plantando arroz. Era na lama. E a gente com as canelas, assim, cheias de cinza, da lama. As meninas tudo ia tudo metidinha. Para a escola tudo perfumava. Não tinha. Eu pegava um pouquinho de óleo, passava nas pernas. Para nos cinzentas, né? O meu perfume era óleo mesmo. Que eu passava assim e jogava aí. Quem levava dinheiro para lanchar na escola? De vez em quando eu tinha. Eu não. Eu era a primeira da fila da merenda. A Vanessa não levava fila da merenda. A Vanessa levava o que, senhor? Lancha, era recheado, era aquele suquinho... Olha, 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 olha. Verinha levava dinheiro para lanchar, mas eu não levava nada. Pelo contrário, eu ficava morrendo de fome esperando o arroz com a almôndega da cantina. Quem já foi perseguido por segurança de loja ou shopping? Quem já foi? Eu já fui até a enquadrada. Eu não. Eddie já foi e Verinha também já foi. Eu já fui. Gilzona também já foi. O Ed é até no aeroporto, viu? No aeroporto também. E justamente os nossos amigos pretos que foram perseguidos. Para vocês entenderem o porquê dessa brincadeira e o porquê das questões dos privilégios. Foi muito boa as coisas que ele falou ontem. Tudo tem de a ver com a gente, né? Quem já foi vítima de assédio? Pela por nem serve? Eu já. É assédio. E festa. Eu já falei. Eu não falei assédio. Eu já falei assédio. Eu também já fui. Alguém quer contar alguma história? Praticamente todo mundo, ou quase todo mundo já foi assediado, né? Eu fui por um funcionário que o meu pai tinha um supermercado. E eu era muito criança e ele ficava passando a mãe minha, não entendia o que era, não sabia. E aí quando eu cresci, eu tive a noção de que eu fui abusado. Foi. Sofri assédio, né? É duro relembrar esses momentos ruins, mas ao mesmo tempo cura. Falar sobre isso. Quem acha que tem cara de pobre? Eu. Eu não. Eu não tenho. Eu tenho cara de rico. Eu. Eu. Se ela diz isso mesmo, direto, que eu sou posto lascado e moleu, ela sempre diz. Alguém mais acha que tem cara de pobre? Não. Ed, você acha que tem cara de pobre? Eu. Eu tenho o corpo todo. Uns de uma classe mais alta, mas todos nós somos seres humanos, somos iguais. E nós todos temos o mesmo valor, entendeu? O mais legal foi que dentro de uma brincadeira, tivemos a oportunidade de falar sobre uma coisa séria. E nessa licença poética que a gente tem um com os outros, de poder brincar com as coisas que já passamos, com aquilo que nos fez mal, e mesmo assim, trazer sorrisos e colocar uma luz pra isso, pra que outras pessoas não passem e possam conversar abertamente sobre o que já sofreram. Se você se sentiu em algumas dessas pessoas aqui, sinta-se abraçado pela gente e saiba que você tem que falar, que você tem que dividir, que essas coisas, esse lance de privilégio, não privilégio, fique no passado. Que ninguém é melhor que ninguém, que o não é não, o sim é sim. Todo mundo aqui, na verdade, é privilegiado, porque nós somos amigos, nos amamos, nos divertimos, nos protegemos, e por isso, todos vocês vão pra festa do Lucas Curtinho. Eu já tinha esquecido de todo mundo. Eu já comecei a atacar todo mundo, eu não lembro quantas pessoas eu beijei. Será que eu beijei pônei? Beijei, né? Meu Deus do céu. Tentei beijar o Ed, mas o Ed não abre a boca pra ser ninguém. Observar primeiro no bar, vou aproveitar quando ele estiver mamadinho, achapado, aí eu dou uma botada. Achei muito mocozado essa relação, entendeu? Porque eu nem entendia quem era mais forno dos dois ou quem era oferecido. Eita, deixou de dizer uma resenha, velhinho. Você tá sabendo que de ontem pra hoje, a pônei amanheceu com papeira. Eita, tira aí, tira aí. Eita, pônei amanheceu. Hoje a gente não pode chegar atrasado. Por favor, sem atrasar. Sem atrasar, sem atrasar. Todo mundo já viu o look. Vocês já viram o look? Já tô com o meu look aqui. Eu já tô, eu e a Vanessa, tá tudo certo. Como é seu look? Que é uma roupa bem chique, bem chique, bem chique mesmo. Não vai ser aquela roupa de pobre não, que nem a gente veste nem. Qual é seu look, pônei? Eu vou com sapato preto social. Vai de Alminho ou de Pônei? Eu disse, eu vou mandar fazer paletó, cálcio, vou comprar sapato social e gravata. Porque é aqui que eu vou ter, eu acho, massa facilitada, o tipo de vestida de boyzinho, de poder beijar mais, de poder dançar. Se a primeira festa foi bagaceira, a segunda festa é traje de gala. Eu quero ir pra passar vergonha. Essa daqui passa direto. Essa daqui também. Eu vou me comportar hoje, eu vou me comportar que sou uma mulher civilizada. Você não chega perto do Lucas hoje. Eu chego perto do Lucas hoje. Você não chega perto do Lucas hoje, vem. Você não chega perto dele, Lucas. Fecha a cara, tudo isso. Mas fala baixinho, o vicho anel de gaiola. Fala baixinho. Tá no TBO aqui. Eu vou fazer um barraco na festa do Lucas, quando as mulheres chegarem. Chega junto dele, as mulheres. Eu não gosto de quando as mulheres chegarem junto dele. Eu choro, eu faço uma barraca lá. Um conselho que eu dou até pra o pessoal, os convidados que vão, que não cheguem próximo ao aniversariante, né? Bora, vamos correr. Bora, vamos. Eu tô numa ressaca. Eu quero melhorar, mano. Eu tô numa ressaca desgraçada. Como a galera já tinha chegado tarde na primeira festa, a Pônei disse, Bubu, fosse com você pra gente chegar cedo. Graças a Deus, ela já estava pronta na hora que eu fui. Nós somos o primeiro. Nós somos famosos. A gente vai devagarzinho pra não melar o tapete. Olha pra isso. Que tudo. Ai, que linda essa planta. Não fomos barrados. Eu tava muito preocupado de olharem pra cara da Pônei e quererem barrar ela. Olha isso. Gente, eu sinto. É de verdade. É de verdade. Sherry. Cadê? Pônei pegou o docinho escondido. Subimos no palco. Nesse palco. Boa noite! Qual era a cantora que a senhora queria ser? Eu queria ser a boncê. A Beyoncé? Eu queria ser a jorada. Pá, pá, pá. Oi, meu Deus. Sai, por favor. Não, eu me amigra não vai sair, não. Eu não vou, não. Sai, vem. Calma, meu Deus. Tem que terminar meu show. Vamos ver. Lucas, sua festa tá linda, uma das festas mais lindas que eu já vi em minha vida, de verdade. Mas o meu medo agora é como a galera da República vai se comportar aqui. Porque eu vou por ti, eu vou viver. Preto, eu também não posso ficar olhando ninguém não hoje, né? Não, ninguém vai ficar olhando, mas o meu medo deles, sei lá, derrubar. Mas você acha que é uma coisa que eu posso se preocupar? É. Então manda alguém ficar vendo eles, tem os seguranças lá, perto deles. É, mas eu não preciso ser segurança não, tem que ser psiquiátrica, assim. Mas o melhor de tudo foi uma competição que fizemos pra saber quem ia beijar mais. Mas o melhor de tudo foi uma competição que fizemos pra saber quem ia beijar mais. Porque se não há festa sem famosos, a gente já beija todo mundo, imagina uma festa só de famoso. Eu tenho certeza que nessa competição, dos beijos de lá nessa festa, quem ganhou foi eu. Bem-vindo a Entrevistas às Cegas, com o Bubu, homem ou mulher? Homem. Homem? Com essa voz só se for pônei. Já beijou na boca hoje? Ainda não. Você talvez me daria um selinho ou que tá um beijinho no ombro? Eu daria um selinho. Então vai ser agora. Eu sabia que era você, Valência. Que tudo. E esse look, amiga. Amei. Você tá vestido de boizinho. Aí daqui estou. Você quer beijar homem ou mulher? O meu primeiro beijo, um selinho que eu queria dar era com você. Beijo é importante. Arrasou. Boa noite. Boa noite. É... Homem ou mulher? Acho que é homem, né? Homem. Homem. Com H mesmo. Com H. Profissão. DJ, modelo e ator. Nossa, esse modelo tem... Madonna ou Lady Gaga? Madonna. Pelo amor de Deus. Complete a frase. Deus no céu e Jesus na... Terra. Eu sabia. Você daria um selinho, hein? Também um não, não tem problema nenhum, mas a gente corta isso e não vai ao ar. Não faz isso comigo não. Então na bochecha. Quando ele não me beijou, eu disse, pronto, se ele beijar a pônei, eu acabo agora esse programa, entendeu? Não vou passar um vexame desse. Vem, mulher. Tá com calor, não? Tô. Por quê? Ó, e eu tava precisando de um beijo colado. Ah, não faz isso, não. Vamos dar logo esse selinho. Tô, vai rolar. Homem ou mulher? É homem. É homem? Qual a sua profissão? Ser personagem do Carlinho Maia. Bem-vindo ao meu programa, Junca Love. Oi! Olha, eu não sei se eu queria fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer a todos os meus convidados. Você me daria um selinho ou sua namorada é muito ciumenta? Eu acho que ela é muito ciumenta. Toda vida ela foi, nunca deixou de ser ciumenta. Então não vai rolar um selinho. Vai não rolar um selinho. Então me dê um beijo aqui na bochecha. Ai, ô, adulto. Passe pra lá que você agora vai deitar na cama com pônei. Olha, que bacana isso. Estourou, papai, não vou piscar. Eita! Arrumou a onda, hein, mãe? Mãe, é convidado. Desde que momento agora a gente pode dar um colado? Não dá. Vamos. Não. Mais um convidado às cegas pro Bubu descobrir homem ou mulher. Não binário. Passado. Lady Gaga ou Beyoncé? Lady Gaga. Hum, um crush. Timberlake. Timberlake. Pois seu único crush hoje nessa noite vai ser pônei. Porque você vai deitar agora na cama com ele. Não antes de me dar um selinho. Tá repreendido. Não vai me dar um selinho, não. Eu sou uma diva, querida. Pois uma diva agora vai... Eu não posso tirar o meu ar. Então me dê um beijo no rosto. Beijo no rosto, tá? Bem levemente. Obrigado, pode passar. Gostou do meu look? Gostei, gostei da paleta de cores. Só combinando comigo. Arrasou. Eu sou uma pessoa muito reservada. Mas pra você ganhar só porque você fez de azul, eu vou dar. Eita, arrasou. Mãe, olha... Não deu certo essa estratégia de apresentadoras. Não. E agora a gente vai pro campo. Bota na boca pra experimentar. Ah, quero um pedoso assim. Pedoso assim. Não é alvo pra comer todo dia. Vanessa, bota na boca, Vanessa. Mastiga, Emily, mastiga. Não é velha, gostou, gostou. Vanessa, bota na boca, Vanessa. Menina, comida gordosa, Vanessa. É uma delícia, Vanessa. Vamos lá? O segundo prato é o quê? O segundo prato é... Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Tá só começando o seu pesadelo. Vamos para o segundo prato, queridos. Certo? Primeiro, vocês não tiverem uma boa experiência. Podem colocar as mãozinhas, vocês já sabem onde é que estão. Podem taquear. Tá gelado como a... Podem botar todo na boca. Todo. Isso. É o quê gelado, hein? Todo na boca. Não, vou... Todo na boca. Bota, Gilsona. É uma letra aqui, velho. É gostoso. É gostoso. Tá emolada. É. 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 É isso, como é isso, é? Ai, eu quero comer a casa. Isso aí chama-se ovo trufado. Ah, que ovo trufado. Que ovo trufado. Que ovo trufado. Agua, aguua, 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 aguua. Como vocês podem ver, tem trufa em cima. Entendeu? Tem que aprender isso. Ai, certo. Mariana. É uma delícia, Vanessa. Vamos para o próximo. Ed, abre a boca. Isso. Isso. Mastiga. Já ia comer? Olha o sabor. Olha o sabor. Isso aqui é seis... Eu vou botar na boca de vocês. Abre a boca, Gilsona. Abre a boca. Isso é... Mastiga. Isso é seis salários mínimos. Isso é seis salários mínimos. Mastiga. Ed, bota na boca. Mastiga. Gostou, Augusto? Eu gostei. Eu gostei. Eu quero curtir agora, velho. Ah, não. Sabe o que vocês acabaram de comer? Quem? Lesma. Eita! 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 Caracol! Carambus! Caracol! Vocês acabaram de comer caracol. Cueca! Cueca! Mais popularmente conhecido nos restaurantes chiquernos pelo mundo, chamado de escargot. Retrita comigo. Escargot! Mais uma vez... Comeu o cagô, né? Comeu o cagô. Deixa eu sair. Eu não achei ruim. Esse foi o melhor que eu comi também. O melhor que eu comi também. Não tá descendo nada. Eu disse a vocês que ser chique, sofisticado é igual mais essa. Eu não quero ser mais chique, não. Regra de etiqueta é assim. Senta, Vanessa. Comer as melhores comidas do mundo. Ouve o chiado. Tem que ouvir o chiado. Tem que ouvir o chiado. Tem que ouvir o chiado. O chiado. A carne já é muito gostosa, mas a gente pode saborizar ela. Tipo aqui o alho. Arruma. Faca. Escuta, Ju. Dou uma batida. Bato aqui no outro. Reservo. Virou a carne. O que a gente vai fazer agora? Manteiga. Bota aí manteiga. Manteiga. O alho. O alho vai saborizar a manteiga. Quem bota o alho? O alho vai botar com casca aí. Com casca, não tem problema. Só vai saborizar. Só vai saborizar. Manteiga. Essa manteiga toda saborizada, eu vou banhar a carne. Quem não veio ainda? O bubu. Quem não veio? Eu não fui. Então vem, pô. Você vai fazer o seguinte. Toma a panela com um pano e vai regando com a colher. É banhar a carne. Dá uma descidinha nela. Isso. Isso. Olha aqui, eu disse que eu tinha jeito. Tem jeito, hein? Banhar na carne. Tá lindo, viu? Foi? É pra banhar na carne, é? Foi. É pra dar banho na carne, é? É pra dar banho na carne, é? É pra dar banho de manteiga. Depois do banho, a gente gosta de fazer o quê? Descansar. Dá uma descansadinha. Deixa a carne quieta. Quatro minutinhos. Dez. Vocês podem descansar ou fazer alguma coisa. Ah, não. Descansar por quatro minutos. Eu fico com você descansando. Vamos. Vamos dar uma dançadinha. Vamos. Ei, o macho é meu agora. A gente dança também. É mentira. É mentira. Ai, ela não toma nem isso. Isso também. Dá uma giradinha. Foi. Ela vai dar a pena. Vai lá. Já deram os quatro minutos. Vou cortar. Opa. Ei, se pudesse me dar. Hum. Espera aí, então. Vem pra cá. Boa? Boa? Vamos ver. Foi. Obrigado, Chef. Imagina. E aí? Hum. Não é melhor carne assim? É. Então, ó. Momento de empratar. É importante deixar um prato bonito. E, ó. Bota tudo. Bota tudo. Bota tudo. Porque daí a gente tá com uma fama danada aqui. É, pode botar que a gente gosta disso aí. Foi. Vou vir com a carne. É simples. E aí? Pra finalizar, vou colocar um caldo de carne. Isso aqui é um caldo de carne bem reduzido. Aquece o caldo de carne. Certinho. Ele botou a carne. Ó. Eu tô aqui com um caldo de carne. Super saboroso. Bota o molho na carne. Bota o molho na carne. Pronto. Agora, vamos provar? Sim. Sim. Por favor, arrase. Venham. Olha que lindo. Posso ser um chefe? Se sobrar, eu pego. Tá gostoso. Muito bom. Muito bom. Tá de parabéns. Um beijo por um dos melhores chefes do Brasil. Aplausos. Gente, eu quero aplausos. Aplausos! Mais aplausos. Mais aplausos. Aê! Pra vocês, hein? Valeu. Obrigado. Peraí, peraí. Eu acho que vai ficar bom. Peraí, peraí. Dá não fazer cozinheiro, não. Peraí, peraí. Dá não fazer cozinheiro, não. Ainda tá faltando marrete. Três caldinhos. Eu acho que agora vai dar... É. Ui. Enfim, arrasamos. Vamos pra república. Vamos se arrumar, né? Acho que foi dançar minha lá pro nosso trabalho. Boa. Prontamos demais. Vamos se arrumar. Com sal. Eita, tá queimando. Molho, molho. Eita. Sal, Gilzona. Eita, tem que ser sal. Tá parecendo um pirão. Não tá crua, não. Vai por mim. Deixa descansar quanto tempo agora? Quatro minutos. Quatro minutos. É o tempo deu coisar. Passa assim, duas tiras. Eita, é por errado. Peraí. Outro pedaço de carne. Digam se tá bom, viu? Mais, mais um pouquinho. Mais um pouco, ele disse. Vamos provar. Ô, Ed! Ô, Ed! Ô, Ed! Amigo, vem aprovar aqui, que a gente tá muito nervoso aqui. Pra saber o que você vai achar dessa carne. Ed? Ele vai aprovar. O chefe ensinou. Tem molho, tem alho. Pega um pouquinho do purê. Um pouquinho do purê, Ed. Água só. Sal. Falta sal, eu acho. Ed fala alguma coisa. Pelo amor de Deus, a gente tá muito nervoso. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Não, senhora. A senhora é que ia vomitar. Maravilha. 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 Tá vendo a comida já, é? Que comida maravilhosa! Fiz uma comida raiz! Que comida é essa? Mas o que que aconteceu? Gente, a comida chique não deu certo! Não, mas a comida da gente é comida raiz! Mas é o seguinte... E a comida que era pra ser feita? Aquela comida chique, negante? Ah, deu tudo errado! Gente, não combina! Gente, pelo amor de Deus! E o Zona perdeu a mão no purê, a carne sangrou muito, o molho azedor... Mas agora sim, você vai ter uma mesa bonita! Me diga uma coisa... Porque vocês acharam quem é responsável? Deixamos Vanessinha e Pony pra anotar toda a receita. Será que foi isso que deu errado? Mas vai dar certo, né? Gente, todo mundo bem chique, viu? Minha gente, desculpa! Boa noite, senhor Carlos! Boa noite! Boa noite, Carlinhos! Bem-vindo ao seu jantar de gala! Você tem preparado uma comida de primeira linha? Oi, boa noite! Oi, boa noite! Eita ideia! Andréia, maravilhosa! Eu fico fome! Obrigada! Vocês são bem-vindas! Vocês vão ver a comida cajuzuna feio! Tá bonita a comida! Deixa eu entender! Tudo que vocês aprenderam lá, vocês fizeram pra gente? Isso! Sim, mas eu não... Não, na verdade... Sim! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vocês vão amar esse peixe! E nós trouxemos uma linha mais regional, mais nordestina... Comida do nordeste, que é bem saborosa! Comida de peixe! Com uma boa! Demos servir vocês! Podem servir! Vamos provar! Emílio, vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Tá muito bonito! É! Vocês estão falando, estão cuspindo a comida! Tem que falar! Não, tenta não falar! Fica... Hum, hum, hum! Isso! Tá cuspindo a comida! Aí eu tô passada de verdade! Quero que a gente fará! Na verdade, uma comida gourmet! Espero que ele aprove! Vocês quiserem essas comidas? Tem! Foram eles! Porque tá muito gostoso! Hum! Tá uma delícia, assim! É! Vocês pensaram em tudo aqui! Tem peixe que tá uma delícia! Olha! O feijão tá muito gostoso! Olha! O peixe tá, do jeito que eu gosto, com pouca espinha! E o paladar tá absurdamente bom! Arrasou, José! Ai, ainda bem! Eu amei, parabéns! De verdade! Andréia, o que você achou? Pelo amor de Deus! Olha só! Só peguei o peixe e o vinagrete, mas está uma delícia!